Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo capítulo de Twilight Prince HD, iremos finalmente ver a nossa encomenda E ganhamos uma espada de madeira, não chega a ser uma espada de verdade, mas irá quebrar o nosso galho neste início de história Vamos sair e sanar a curiosidade das crianças, ativar as legendas para quem desejar ver os meus comentários E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?